Música Estamos de volta e você fica agora com o quadro Conversa Informal. Dessa vez, Luziane Paulino bate um papo com o empresário da Marmoraria Brandão, Valmir Alves, para falar sobre o uso de rochas na arquitetura. Olá gente, tudo bem? A nossa Conversa Informal de hoje traz informações incríveis para você que está pensando em reformar a sua casa, o seu espaço empresarial. Muitas vezes surgem dúvidas sobre que material usar para uma determinada função. Por exemplo, uma bancada de uma cozinha. Que material eu vou usar? Um mármore, um granito, um silestone, um decton? Aliás, você sabe a diferença entre esses materiais? Acho que não, né? São detalhes muito importantes que você vai conhecer hoje com Valmir Alves, da Marmoraria Brandão. Valmir, é um prazer ter você conosco aqui no programa Casa Design. O prazer é meu de estar aqui, tendo essa oportunidade. E falar um pouquinho sobre tudo que você domina, um assunto que você adora, né? É, um produto que o nosso segmento, então, eu adoro fazer, né? Eu digo muito, sabe, Valmir? Quando a gente trabalha com o que a gente ama, não é um trabalho, né? A gente faz com prazer. E, assim, pelo nosso bate-papo, antes de começar aqui a nossa conversa informal, a gente vê que você vibra com o que você faz. Bom, Valmir, a função do nosso programa aqui, da conversa informal, é sempre trazer informações para o nosso telespectador, né? Então, hoje, a gente tem uma diversidade de materiais muito grande. E o sonho da casa, linda, do jeito que sonhou, é de todo brasileiro. Então, eu acho, assim, que é um investimento que a pessoa faz, que tem que fazer com muita consciência. Então, eu queria que você começasse falando um pouquinho sobre os produtos que você tem na Mármores Brandão. Hoje, a gente tem uma variedade entre Mármores, Granito e Quartesito, Quartes, nacionais importados, acredito que na faixa de 280 tipos de materiais. Isso tudo? Tudo. Caramba! Agora, cada um com suas características físicas, né? Que são indicados ou não para determinados usos, não é isso? Isso. Qual é a diferença que você aponta para o nosso telespectador? A diferença de um Mármores, de um Granito, do Celestone, do Super Nano? O Super Nano não é um produto que é muito usado por causa da cor dele. O pessoal quer a cor branca, então não deixa de ser um vidro, né? Circula bem no mercado. Apesar de quando foi lançado, ele tinha muitos problemas. Começou com o Mármores Brandão e foi melhorando. Quer dizer que o Super Nano que a gente tem hoje era o antigo Mármores Brandão? É, porém, eles foram aperfeiçoando, né? Aperfeiçoando. Mudou muito, então a qualidade do matéria ficou muito, 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 muito bom mesmo. Certo. Antigamente a gente via que todo mundo era muito contra de se usar em bancadas de cozinha. Ainda tem essa resistência ou você costuma fazer? Eu sempre trabalhei com ele, com o Mármores Brandão. Quando eu comecei a trabalhar com ele, já peguei o Super Nano melhorado. Eu nunca tive problema, né? Poucos amigos terem problema de sair. Mas não tem o que reclamar. Os arquitetos têm indicado, os clientes têm comprado. Não tem problema nenhum até o momento com o Super Nano. E assim, com relação a Mármores e Granito, o mais recomendado no caso de cozinha é o Granito, porque ele tem menos porosidade. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso para o nosso telespectador. O Granito e o Quartizitos são os produtos ideais para colocar em uma cozinha. Porém, só que ele não tem um material branco como se fosse o Super Nano. Entendi. Já o Mármores tem, bem próximo ao Super Nano. Só que ele não é indicado para a cozinha porque é um material muito poroso. É uma rocha calcária que qualquer descuido você mancha ele. E é um processo que é irreversível, né? Você não consegue tirar a mancha, né? Dependendo da mancha, não consegue tirar. Se for coisa pequena, não consegue tirar. Mas se for coisa pequena, você tem que ter um cuidado. Eu tenho um cliente na Pipa que fez a cozinha toda no Mármores e Granito. Mas só quem mexe na cozinha dela é ela. É uma coisa bem difícil hoje, né? Tudo que ela faz, ela vai e coloca alguma coisa lá protegendo. Ela diz que é linda a cozinha dela. É difícil. Mas se você que está aí em casa assistindo a gente e insiste em ter uma cozinha branca, como eu insisto, a solução é usar o Nano Glass? O Nano Glass. E qual é a diferença do Nano para o Super Nano? Vou explicar. Porque como começou era o Mármores. Certo. Depois foi para o Nano Glass. Aí depois veio o Nano, o Super Nano e aí vem melhorar. Hoje está o quê? Está o Super Nano geração 6. Então eu acho que já passou por umas 10 perfeitos somente. Valmi, eu queria perguntar outra coisa. Ambientes comerciais, eu como arquiteta, eu não gosto de trabalhar com o porcelanato porque é um piso que arranha muito. A minha pergunta é, no ambiente comercial a gente coloca um piso com granito, decorridos dois, três anos, quatro anos de uso, não sei o tempo, é possível recuperar aquele brilho de quando ele foi instalado, com o polimento, como é que é isso? Não, no granito o que acontece? Se você for... Existe a maneira de recuperar, né? Mas é muito trabalhoso isso aí. Sim. Então, muito trabalhoso e fica um custo bem elevado. Só que quando o pessoal coloca um granito que é usado mais em área comercial, ele sempre o pessoal fica pisando e vai arranhando. Só que para recuperar eles passam uma camada de resina. Sim. Como você chega no shopping, está lá o... Aquele brilho intenso. Existe uma resina que eles passam a camada e volta a brilhar. Aí, com o tempo, novamente, aí sempre que você vai no shopping, não está bonitinho o piso? Perfeito. Pronto, porque ali estão sempre... Olha aí, gente. E a gente achando que ali era só a pedra natural. Mas realmente tem que ter uma proteção, né? É, tem. O solado, o contato com a areia, forma um abrasivo. Isso. Então, coisa que você circular, com o tempo vai arranhar, vai desgastar. Tem para onde ir. Uma coisa que meus clientes sempre me questionam é a questão da mão de obra do mármore. Porque a gente sabe que é uma mão de obra especializada e que isso tem um valor agregado para um produto que realmente é significativo, né? A mão de obra que você forma realmente demora muito tempo, né? Até você atingir o padrão de qualidade que vocês têm. Ah, demora. Você tem que correr muito atrás, você tem que ir por isso. Procurar o melhor diamante para ter um bom acabamento. Tem que ter uns equipamentos muito sofisticados, principalmente na linha de ar comprimido, para dar qualidade. Gente, vocês não têm noção do que eles investem em equipamentos. Conta aí para a gente um pouquinho sobre isso, que é muito importante, né? Isso aí vai refletir exatamente no resultado final da pedra que você vai ter na sua casa. Eu sempre corro atrás, feira, para descobrir o que é melhor, para ter um melhor acabamento. Tanto que os arquitetos nos conhecem e quando a gente faz o serviço eles têm gostado do material, do acabamento. Isso é muito importante, muito importante mesmo. E você tem a equipe que faz a instalação. Porque o que acontece muito, você que está assistindo a gente, que talvez não tenha a vivência desse tipo de serviço, a gente compra um mármore na marmoraria e quando vai ser feita a instalação tem que se contratar uma outra mão de obra. No caso da mármore de Brandão, eles têm a equipe de montagem, né, Valmir? Isso. Quando compra o material, ele contrata a gente para estelar e nossa equipe vai lá e faz o serviço e fica sobre a responsabilidade da mármore de Brandão. Eu acho isso fundamental. Qualquer coisa que acontecer, você não vai questionar com a equipe de montagem, sim com a empresa. A mármore de Brandão, porque aí a mármore resolve o que já é de acontecido. E o bom é que quando a gente chega lá, tem uma equipe que atende a gente e dizem que você não tem noção do conhecimento que eles têm, do produto que eles vendem, porque eu acho fundamental, né? Você tem o seu corpo técnico lá atendendo aos clientes, sabendo realmente das características de cada material, a indicação deles, isso é fundamental. Isso. Isso aí é o que a gente, a empresa mais, é, é, corre atrás, né, para ter esse diferencial. Então, gente, se você está aí pensando em reformar a sua cozinha, o seu lavabo, faz uma visitinha lá na mármore de Brandão, que vocês vão adorar e vocês vão receber informações que vão subsidiar a sua decisão de escolher o material ideal para a sua tão sonhada reforma ou construção, né? Queria que você aproveitasse agora para convidar os nossos telespectadores para conhecer lá o showroom de vocês. É, nosso showroom fica na Salgado Filho, de frente ao Habibis, né? E funciona de segunda a sexta, das 8h às 17h30 e no sábado das 8h30 às 11h30. É isso aí, gente. Acho que vocês vão adorar conhecer a diversidade de materiais que eles têm, os preços são maravilhosos, o acabamento é perfeito, mas eu falar aqui para vocês é uma coisa, né? Você fazer a visita em logo, conhecer um pouquinho do produto e do trabalho deles, eu tenho certeza que vocês vão adorar. E a outra notícia muito bacana é que a partir de hoje a mármore de Brandão está aqui conosco no programa Casa Design. A gente está muito feliz com a chegada de vocês aqui no nosso programa. É um prazer participar. É isso aí. Terminamos por hoje, espero que vocês tenham gostado e aguardem a nossa próxima conversa informal com muito mais informações para você que adora esse mercado de arquitetura, decoração, principalmente agora, final de ano, que todo mundo quer ter a casa linda, pronta, para receber os familiares, comemorar o Natal, entrar o ano novo de bem com a vida. Então, a gente está aqui para isso, para sempre levar a informação certa e belas inspirações para vocês. Então, até a próxima. Tchau! É um prazer termos a mármore de Brandão como a mais nova parceira do programa. Em nome de todos que fazem o Casa Design, desejamos as boas-vindas. Seja bem-vindo, Valmir. Bom, gente, chegou a hora do nosso último intervalo de hoje. No próximo bloco, vamos trazer uma matéria especial sobre Feng Shui. A gente volta rapidinho. A gente volta rapidinho.